Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de visitando os inscritos parte 4, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e vem comigo conhecer a fazenda dos inscritos aqui do canal e quem sabe até mesmo a sua. Bom pessoal eu adoro o dia de visitar as fazendas dos inscritos, na verdade eu adoro visitar fazendas no geral, conhecer novas decorações, ter ideias, inspirações, enfim eu acho isso super divertido, principalmente considerando que são vocês né, então visitar a fazenda de inscritos é ainda mais divertido, na verdade eu adoro opinar aí nas decorações que eu vou conhecendo, dar ideias, dar dicas, então isso é bem bacana. Bom pessoal, se você gostaria de ter a sua fazenda aqui no canal, não deu visitando os inscritos, deixe aí nos comentários o nome, o nível e a sua tag para que eu possa te enviar uma solicitação de amizade e quem sabe aí no próximo vídeo eu possa te visitar por aqui também. Bom pessoal, então vamos começar aí, eu já adianto que hoje com certeza iremos conhecer muitas fazendas lindas porque a maioria dos níveis estão um pouquinho mais acima aí, então não são fazendas iniciantes aí. Bom, vou começar já junto com vocês visitando uma das fazendas aí nível alto que é a fazenda talismã nível 171, então com certeza aí já é um nível bem alto e olha só pessoal, não poderíamos esperar menos quando temos aí fazendas nível alto, é bacana porque a fazenda ela é grande, todos os edifícios de produção basicamente já foram liberados, temos muitos e muitos campos de plantação, então tem bastante coisa legal. Claro, também é uma fazenda que já participou aí de vários e vários eventos, então tem bastante decoração exclusiva, tem muita coisa legal mesmo para a gente ver, então olha só, já vi que aqui nesse cantinho é o cantinho das plantações, como eu falei para vocês anteriormente, quanto maior o nível mais campos de plantação terá, porque os campos de plantação só liberamos ao subir de nível, né? Então como vocês já sabem aí é um pouquinho difícil e aí se é um nível alto a gente consegue ter ainda mais plantações que deixa a fazenda ainda mais legal também. Então aqui um cantinho bem bacana, tem bastante decoração nessa fazenda, então como eu falei para vocês, também é uma fazenda que já participou aí de muitos eventos durante o jogo, então tem bastante aí decoração exclusiva legal. Aqui atrás temos um cantinho ali, muita decoração, tudo bem separadinho, tem os murinhos ali como decoração, esse muro é a coisa mais linda. Logo que eu comecei a jogar eu usava e muito, eu separava até os edifícios de produção com esse muro e ficava bem legal. Temos ali mais um cantinho com decoração, decoração de água, que é uma das minhas favoritas, observem que a água da cascata cai ali e ela passa até aqui embaixo, onde a gente já tem um cantinho dos animais, tem decoração personalizável aqui também, que é uma decoração que fica bem legal. Aqui atrás temos um cantinho ali dos fundidores, tudo muito organizado, observem que a gente tem um caminho que vai passando aí por toda a fazenda, cantinho dos edifícios de produção também com muita plantação, então plantação de frutos é uma plantação que deixa a fazenda ainda mais bonita. Olhem só esse cantinho com decorações douradas, combinando ali totalmente com o cantinho do mel, coisa mais linda. Aqui atrás um cantinho dos animais de estimação, mais edifícios de produção, observem também que claramente aí já expandiu todo o terreno na parte de cima, parte de baixo já expandiu bastante o terreno também. Animais aí da fazenda, olhem só a organização dessa plantação de frutos, aqui embaixo a gente tem mais decorações, tem plantações, tem os animais da fazenda, animais de estimação e também alguns edifícios de produção. É uma fazenda enorme, está muito linda, principalmente a parte de decorações. Vamos conhecer aí também a cidade, pessoal, olha só, a cidade também totalmente organizada, então aí entre as lojas, os edifícios tem ali tudo separado pelo murinho, também está bem divertido, muito bonito. Aqui na parte do santuário, olha só, um cantinho ali da casinha dos animais, já tem bastante animalzinho que foi desbloqueado, muito legal. E vamos conhecer agora então aí a próxima fazendinha de hoje, ainda assim nível alto, nível 60, que é o recanto do mel. Então vamos conhecer aí juntos, vamos ver aí se temos já muitos edifícios de produção por lá, se já expandiu aí bem o terreno. E cadê aqui? Vamos lá. E olha só, pessoal, chegamos. E já vi que está bem organizadinho aqui, porque olha só o cantinho dos animais lindos da fazenda. Temos aqui plantações de frutos, um cantinho para as plantações, cantinho dos fundidores, cantinho do mel, edifícios de produção também, todos bem separadinhos, bem organizadinhos. Eu sempre comento aqui com vocês que eu gostaria de ter os meus edifícios de produção desta forma. Por quê? Eu acredito que isso facilite demais na hora das produções, porém, eu não consigo. Eu gosto de deixar a minha fazenda com muita plantação, muita árvore de fruto, caminho, muro, tudo. E aí acaba que fica um pouquinho mais espalhadinho, mas assim eu tenho certeza que ajuda até mesmo no dia a dia, na hora de produzir mais. Olhem só quantos animaizinhos de estimação que a gente tem por aqui. Terreno enorme, porém, ainda não expandiu totalmente. Tem bastante plantação de frutos. Parte de baixo do terreno ainda vai começar a expandir. Vamos conhecer a cidade. Olhem só, a cidade também já expandiu bastante a parte aqui do terreno, né? Não sei se vocês lembram quem já é um nível um pouquinho mais acima, mas assim como na fazenda, aqui na cidade a gente também tem que expandir todo o terreno, cortar todas as árvores, os arbustos, tirar as pedras, enfim, né? Dá um pouquinho de trabalho aí. Olha só, santuário de animais já tem um animalzinho. Tá legal aí, hein? Eu só colocaria um pouco mais de plantações, um pouquinho mais aí de decorações. Vamos para a próxima fazendinha de hoje. Ainda agora um nível um pouquinho mais alto, que é a fazendinha da Nandinha Game, nível 174. E olha só, pessoal, aqui é basicamente a mesma coisa da primeira fazenda que a gente visitou. É uma fazenda que já se expandiu, é uma fazenda que tem muitos campos de plantação, muitas decorações, enfim, a gente já tem muito mais a se ver aí e a conhecer do que as níveis baixos que ainda estão crescendo também. Então, olha só a quantidade de campos de plantação. Olhem as decorações, que lindas. Eu adoro essa decoração aqui das ovelhinhas dançando. Olhem só a parte de trás ali, cantinho dos fundidores, várias decorações legais, os animaizinhos aqui todos organizados, cantinho dos edifícios de produção, olha só um do ladinho do outro também. Olhem só que coisa mais linda esse caminho que ela fez aí intercalando o muro com os arbustos ali da parte do mel e também do amendoim dos esquilos. Eu achei que ficou bem legal. Aqui atrás temos o cantinho da colmeia, temos a casinha dos esquilos e aqui no meio animaizinhos de estimação, a casinha deles. Plantação de frutos, que é super importante, tudo bem organizadinho ali também. Cantinho dos animais de estimação. Parte de cima já foi todo expandido o terreno. Parte de baixo já está expandindo bastante também. Aqui ficou aquelas árvores mais secas que ainda a gente tem ali para cortar. Vamos conhecer a cidade. E olha só, pessoal, aqui na cidade também tem bastante decoração legal. Olha só esse cantinho aqui. Temos até o número do nível aqui nessa parte, ficou bem divertido. Cantinho da praia também tem várias decorações legais. Santuários, santuários cheios de animaizinhos. E olha só, pessoal, já fica a dica de decoração para o santuário, que eu achei bem legal. Nunca tinha visto dessa forma. Com o Uro separando aí cada cantinho dos animaizinhos e as casinhas deles. Eu nunca tinha visto dessa forma, achei que ficou bem legal também. Olha só, e já tem bastante animalzinho por aqui. E cantinho do gelo aqui. Muito legal, pessoal. Vamos conhecer agora a próxima fazendinha de hoje. Nível alto já também, mas não tão quanto os que a gente estava conhecendo até agora. Vamos conhecer a fazendinha da Mara. E é nível 53. Vamos ver aqui, abaixar um pouquinho. Eu gosto quando a gente intercala em relação aos níveis. Um nível um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. E olha só, vamos lá então. Fazendinha da Mara, pessoal. Olha só que coisa mais linda. Vocês já sabem, estão cansados de saber que eu adoro quando a fazendinha é assim. Cheia de plantações de frutos, um pouquinho de campo de plantação aqui. Difícil de produção ali. Animaizinhos juntos. Eu acho que fica muito lindo dessa forma. Então, não teria como não gostar aqui, né? Olha só, gente. Eu adoro. Eu acho que fica tudo tão colorido. Olha só quantos animaizinhos aqui. Cantinho dos fundidores. Olhem quantos frutos. Aqui a gente tem cerejinha, a gente tem maçã, a gente tem cacau. Eu adoro quando é dessa forma. Eu acho que fica super legal. Tem as decorações, tem os murinhos. Eu adoro quando é assim. Bom, essa fazenda ainda tem bastante terreno para expandir. Mas, considerem que ainda é nível 53 dali. Tem os animais de estimação. A única coisa que eu senti um pouquinho de falta aqui é os fundidores. Por quê? Nível 53, ter dois fundidores eu acho pouco. Até porque já liberou o joalheiro, né? Poderia produzir ainda mais. Então, só fica a dica aí para você. Cidade. Temos aí já todos os prédios liberados. Terreno ainda tem um pouquinho ali para expandir. Mas aqui nesse meio está bom. E santuário de animais já liberou. Lembrando vocês mais uma vez que para ter acesso ao santuário de animais, a gente precisa desbloquear ali o terreno que dê acesso entre a cidade e o santuário ali. E aqui a gente já tem alguns animais, olha só. Colocaria um pouquinho mais de árvore por aqui também. Mas fora isso, está bem legal. Principalmente porque eu gosto muito do jeito que é a decoração lá da fazendinha. Próxima fazendinha, vamos subir novamente um pouquinho o nível. Agora nível 105, fazendinha do Lê. Então, vamos ver, vamos conhecer aqui. E olha só, pessoal. Já estou esperando uma grande fazenda aí. E olha, é isso mesmo que a gente tem por aqui. Eu adoro as decorações douradas. Eu acho que fica tudo tão brilhoso. E aqui a gente tem, olha só. Temos também essas estátuas que fica a coisa mais linda. Tem aqui na entrada também as decorações personalizáveis. Olha só que linda. Cada uma de um jeito. A decoração personalizável é legal por isso. Porque a gente monta do jeitinho que a gente gosta. Dificilmente vai ficar exatamente a de outro jogador. E olha só aqui na parte de trás. Os campos de plantação. Temos ali vários pinheiros. Eu acho que fica super lindo quando intercala o pinheiro grande e o pinheiro pequeno também. Aqui temos o cantinho dos animais da fazenda com essa decoração que também fica super linda. Cantinho dos animais de estimação. Olha só a casinha deles ali junto com os pinheirinhos e as árvores de frutos. E cantinho dos edifícios de produção. Que inclusive já são muitos. Então eu sempre falo para vocês. Dependendo do nível a gente já tem uma quantidade maior ou menor aí de edifícios que foram desbloqueados. Parte de baixo do terreno já está expandindo também. Basicamente aqui tem um cantinho das árvores de frutos. Cidade. Temos também uma cidade super linda por aqui pessoal. Olha só. Caminho por toda ela. Passando ali em todos os prédios. Tem também as flores. Os pinheiros. Eu adoro a decoração do pinheiro. Ficou super linda as letrinhas do Raidei aqui nessa entrada. Parte da praia aqui com essas árvores também ficou bem legal. Olhem só o cantinho. Novamente. Olha só gente. Para mim isso é super novidade. Separar o cantinho das casinhas dos animais dessa forma com os murinhos. E eu gostei. Eu achei que ficou bem legal. Olha só. Aqui a gente tem basicamente três cantinhos. Achei que ficou bem legal dessa forma. Próxima fazendinha. Nível alto também. Nível 146. Fazendinha da Luz. E vamos ver aí como está essa fazenda hoje. E olhem só pessoal. Cantinho dos campos de plantação. Um caminho bem divertido. Da casa principal até o barco. Também fica bem divertido fazer dessa forma. Parte de trás ali. Nós temos os fundidores. Joaneiro. Alguns edifícios de produção. Essa decoração do banco dourado. Ela é a coisa mais linda. Eu adoro essa decoração. Adoro essas árvores coloridas. Aqui nós temos o cantinho dos edifícios de produção. Uma pracinha aqui no meio. Temos aqui a casinha dos animais de estimação. Inclusive olhem só a quantidade de animais de estimação. Isso é super legal. E importante né. Imagina a quantidade de x-pay bônus que dá para se ter aí através deles. Cantinho dos animais da fazenda. Olhem só que legal que ficou intercalar aqui. Esse piso com a flor ali roxinha. Fica coisa mais linda. Cantinho aqui das plantações. Oh meu Deus. Olhem só. Quantos pedidos de ajuda. Eu adoro ver essa plaquinha de ajuda. Principalmente quando eu estou com uma tarefa de ajuda aí na corrida. Parte de baixo. Olhem que coisa mais linda. Tudo bem colorido. Olhem só o cantinho dos gnomos. Olhem quanta decoração legal que a gente tem por aqui. Decorações da corrida. Decoração de aniversário. De Natal. Temos aqui também várias árvores de frutos. É uma fazenda que já expandiu todo o terreno de cima. Está expandindo aí bastante de baixo ainda também. Vamos conhecer a cidade. Cidade muito espaçosa. Olha só. Um exemplo aí de uma cidade que expandiu todo o terreno. Fica super grande aí o espaço. Temos aqui já todos os prédios. Um cantinho aqui para a entrada. Santuário de animais. Mais uma vez. Olha só. Um cantinho para cada animalzinho ali. Eu acho que eu já vou ter que fazer dessa forma na minha. Gostei. E tem bastante animalzinho por aqui. Gostei. Muito legal. Próxima fazenda. Fazenda aí com nível bem próximo. A última que a gente acabou de conhecer. Fazenda nível 147. Do Riquinho. Vamos conhecer aí. Olha só pessoal. Que coisa mais linda. As decorações em dourado. Eu acho que fica super lindo. Colocar esse muro junto com o caminho dourado. Combina. E aqui a gente ainda tem as estátuas intercalando. E olha só que coisa mais linda essas estátuas. São bem legais essas estátuas. Olha a quantidade que a gente tem aqui. Cantinho ali das plantações. Junto com a valeta d'água. Que também é uma decoração muito legal. Aqui atrás a gente tem aí os animais. Temos essa decoração que ele fez intercalando ali. O arbusto. Junto com o pinheiro. Temos aqui os nossos animais da fazenda. Decoração que ele mesmo fez aqui da borboleta. Que também está a coisa mais linda. Mais estátuas. Olhem a quantidade de estátuas que a gente tem por aqui. Olha só aqui embaixo também. Gente. Meu Deus. Cantinho dos animais de estimação. Olhem só o cantinho. Tudo separadinho ali com os pisos. Como que fica legal. Algumas decorações especiais aí de aniversário. Terreno de cima já todo expandido. Pelo nível, né? Parte de baixo do terreno ainda está expandindo. E aqui a gente tem os edifícios de produção. Basicamente ele utiliza aqui como decoração. E deixa as produções aqui na parte de baixo. Isso também é bem comum. Vamos conhecer a cidade. Cidade. Todos os prédios aí já foram liberados. Temos aqui no santuário de animais. Alguns animaizinhos já também. Bastante até, né? Pelo nível já vai conseguindo liberar aí bastante. E é isso. Vamos conhecer agora a próxima fazendinha. Nível um pouquinho menor aí agora. Fazendinha nível 73. Então vamos abaixar aqui. Para encontrar. E será agora a fazendinha da Miss D. Vamos conhecer juntos aí. Olha só, pessoal. Muitas e muitas decoraçõezinhas já por aqui. Já estou vendo. Olha só. Tudo separadinho ali pelo muro. Os edifícios de produção. São animaizinhos de estimação. Temos aqui atrás um cantinho com mais algumas decorações. Observem que já são decorações de evento. Então, como eu falo para vocês. Quanto maior aí vai ser o nível. Mais participação de evento já teve. Então tem bastante decoração legal. Que tudo separadinho pelos murinhos. Os edifícios de produção. Tem um cantinho para eles. Aqui na parte de baixo. A gente tem as casinhas dos animaizinhos de estimação. Cantinho do mel e dos esquilos. Cantinho dos animais da fazenda. Aqui, olha só como que ela está fazendo. Ficou bem organizadinho. Cantinho dos fundidores. E cantinho das plantações de frutos. Fazendinha já está basicamente quase toda expandindo na parte de cima. Já começou a expandir na parte de baixo. Inclusive deixou essa parte para os campos de plantação e plantações de frutos. Vamos conhecer a cidade. Cidade, olha só que coisa mais linda. Tem um cantinho aí para cada um dos prédios. Então aqui, olha só. A gente tem ali os banquinhos. Aqui a gente tem ali também os balões. As bicicletas em frente ali à estação. A piscina. Olha só, gente. Ficou super legal dessa forma também. A parte da praia também já tem bastante decoraçãozinha. Santuário de animais. Olhem só que fofo, gente. Meu Deus, temos até um cemitério por aqui. Olhem as decorações de gelo e de natal. Eu acho que super combina aqui nessa parte também. Mas olha só que coisinha mais fofa essa parte aqui da entrada do Santuário de Animais. Já tem vários animaizinhos. E ela colocou ali bastante caminho, bastante árvore. Eu achei que ficou super legal. Vamos conhecer agora a próxima fazendinha. Descer só um pouquinho ali o nível também. Porque ainda assim é um nível alto. É o nível 69. E é a fazendinha do Biel que iremos conhecer agora. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Cantinho aqui dos edifícios de produção. Que já tem bastante aí pelo nível também. Cantinho dos animaizinhos da fazenda. Cantinhos das plantações. Olha só. Dessa forma também fica super decoradinho. E ao mesmo tempo bem mais organizado na hora das colheitas. Dá para você separar as suas plantações. Também gostaria de conseguir fazer dessa forma. Cantinho dos animaizinhos de estimação. As letrinhas do Raidei. Que é uma das decorações mais lindas que a gente tem dentro do jogo. Cantinho do Mel. Mais alguns edifícios de produção. Olhem quantas decorações a gente tem por aqui. Terreno também está bem expandido. Mas ainda tem ali o que expandir. Temos um cantinho das frutas. Terreno de baixo ainda não expandiu. Vamos conhecer a cidade. Olha só gente. A cidade que bacana. Tem bastante árvore. Eu adoro essas árvores coloridas. Essa vermelha, amarelinha, laranja. Olha só. A gente tem aqui. Ele usou esses caminhos para fazer ali uma decoração. Achei que ficou super divertido. Eu gosto quando tem as árvores. Cantinho da praia aqui com as decorações de cadeirinha. Santuário de animais. Já tem bastante animalzinho. Já também chegando por aqui. Muito, muito legal. Vamos conhecer agora a próxima fazendinha. Nível bem próximo. Também é o que a gente estava conhecendo até então. Agora é nível 51. E é a fazendinha. Vamos ver aqui juntos. Mais para baixo um pouquinho. Eita quanta fazendinha. Olha só. Fazendinha. Mais para baixo. Fazendinha Olisaki. Vamos conhecer. Olha só, pessoal. Quantos campinhos de plantação aqui na entrada. Decoração aqui já com murinho. Intercalou a florzinha ali com esse pneu de rosas. Esse pneu de rosas também é uma decoração que eu acho muito bonita. Olhem só a decoração de pérola. Vocês acreditam que até hoje eu não tenho essa decoração de pérola? Inclusive, comenta aí embaixo se você tem essa decoração. Pelo que eu sei, essa decoração a gente consegue através da rede de pesca. Surpresa. Lá na área de pesca, né? Aquela rede de pesca que a gente usa diamantes. Já tentei, mas até então não consegui. Cantinho dos animaizinhos da fazenda. Animaizinhos de estimação. Edifícios de produção. Olha só o cantinho aqui. Das plantações de frutos. Fundidores. Está expandindo ainda aqui o terreno. Tem bastante terreno ainda para expandir, mas aqui é onde já foi liberado até que está bem espaçoso. Mas tem que tentar, fica a dica, né? Expandir esses terrenos do meio, olha só. Porque aí eles já abrem bem mais essa parte da fazenda. Vamos conhecer a cidade. Cidade já tem ali bastante prédio também de atendimento, mas ainda faltam alguns. E santuário de animais já chegou animalzinho por aqui também. Vamos conhecer agora a próxima fazendinha. Vamos subir só um pouquinho aí o nível, tá? Nível 152 agora. Vamos conhecer a fazendinha São Gabriel. Vamos lá. Olha só, pessoal. Fazendinha com muitas e muitas decorações. Eu adoro ver fazendinha com muitas decorações também. Adoro essas árvores coloridas aqui. Olhem os coqueiros. Fazendinha com decoração de água, coisa mais linda. Olhem só as decorações de eventos. Temos aqui a decoração da cascata que desce a água aqui até a parte de baixo. Edifícios de produção. Temos aqui junto com as decorações. Olha só esse cantinho aqui. Coisa mais linda com as decorações que a gente geralmente recebe nos eventos de Ano Novo Chinês, né? Combina totalmente ali com a banca de chá, com parte do sushi. Eu acho que fica super legal. Mais aqui outros edifícios de produção. Muitas e muitas árvores aí ao redor dos edifícios. Eu acho que fica super lindo também. São as árvores de frutos que propriamente a gente vai utilizar para colheita e ao mesmo tempo como decoração. Campos de plantação, animaizinhos da fazenda. Parte de baixo do terreno também já expandiu bastante. Aqui a gente ainda tem mais cantinhos com plantações de frutos. Muitos e muitos animaizinhos de estimação. Olha só quantas casinhas que a gente tem aqui nessa parte. Está expandindo ainda aqui todo o terreno e parte de cima já expandiu. Vamos conhecer a cidade. E olha só pessoal, a cidade também é repleta de decorações. Olhem só que coisa mais linda. Observem que a gente tem um caminho que ele passa por toda a cidade e ao mesmo tempo na frente ali de todos os prédios. Eu adoro usar os caminhos como decorações. Decoração personalizável também super linda. Aqui a gente tem decoração com a cascata de água. Cantinho dos animais do santuário. Olha só que coisinha mais linda. Bastante árvore ali, florzinha em volta da casinha deles. Já liberou bastante aí dos animaizinhos. Tem bastante decoraçãozinha aqui na praia também. Está bem legal, hein? E agora vamos conhecer a próxima fazendinha. Descer um pouquinho o nível. Nível 65. Vamos conhecer agora a fazendinha. Ops, desci demais. Subir um pouco fazendinha Leilux. Vamos conhecer aí. Olha só, pessoal. Que coisinha mais linda. Esses cantinhos dos edifícios de produção. Bem separadinhos aí com os murinhos. Com os caminhos, as decorações. Aqui atrás a gente tem mais edifícios de produção. Olha esse cantinho dos animaizinhos de estimação. Que tem até a piscina junto com os gnomos pescando. Fundidores. Não pode deixar de ter aí mais algumas unidades. Fica a dica também. Cantinho das plantações. Olha só os campinhos de plantação aqui. Bastante decoração. Animazinhos da fazenda. Também é uma fazenda que ainda tem bastante terreno ali para expandir. Mas ainda assim já expandiu bastante. Olha só, não falta tanto assim não. Cidade. Olhem só, pessoal. A cidade também tudo bem separadinho. Com os murinhos e os cercados. Tem caminho aí passando por toda a cidade e acompanhando todos os prédios. Já liberou aí o santuário de animais. E olha só quantas decorações legais que a gente tem por aqui. Olha só as decorações da parte do gelo. Que coisa mais linda. Eu adoro colocar as decorações da Thalinas aqui. Eu também acho que fica super legal. E praia também. Temos um cantinho ali com decorações. E vamos conhecer a próxima fazendinha agora. Nível bem próximo aí na verdade do nível que a gente está agora. Vamos conhecer uma fazendinha nível 74. E é a fazendinha Donando. Então, olha só. Vamos conhecer. Olhem só, pessoal. Que coisa mais linda. Já vi que tem bastante árvore por aqui. E eu gosto. Principalmente os pinheiros. Então, olhem só. Bem aqui na entrada. A gente tem os campinhos de plantação. Tudo bem organizadinho. Temos um caminho intercalado com as pedras ali. Indo da casa principal até o barco também. Achei que ficou super legal. Cantinho dos animais de estimação. Olha só. Que coisa mais linda. Vejam que tem bastante árvore. Então, além dos pinheiros, a gente tem também as árvores de frutos. Olhem só. E já fica a dica de decoração pra vocês. Aqui no cantinho dos edifícios de produção. Edifício de produção intercalando com os arbustos. De frutos. E os pinheiros. Olhem só como ficou legal. Aqui a gente tem um cantinho de plantações de frutos também. Cantinho dos animais da fazenda. Animaizinhos de estimação. Todos os fundidores. Cantinho do mel e dos esquilinhos. Bastante decoração legal. Já expandiu praticamente toda a parte da fazenda ali em cima. Do terreno. Vamos conhecer a cidade. E olhem só, pessoal. A cidade também tá a coisa mais linda. A gente tem aí um caminho que vai por toda a cidade e passa por todos os prédios. E olha como que ficou legal. Ficou super lindo. Temos aqui essa pracinha bem em frente aqui. A estação. Esse banco super combina com essa parte aqui da cidade. E a gente tem também decoração aqui na parte da praia. Santuário de animais. Já começou a ter os animais por aqui também. Muito legal essa fazendinha aí também, pessoal. E agora vamos conhecer mais uma. Nível também bem próximo aí ao nível que estávamos agora. E infelizmente já será a última fazendinha de hoje, pessoal. Então como eu falei pra vocês no início do vídeo. Se você gostaria que eu visitasse a sua fazenda. Já deixe aí abaixo nos comentários. O seu nome, o seu nível e a sua tag. Pra que eu te envie solicitação de amizade. Quem sabe no próximo vídeo a gente visite juntos a sua fazendinha por aqui também. Bom, vamos conhecer a fazendinha nível 70 do Bino. Que é a nossa última fazendinha de hoje. E olhem só pra fechar aí com chave de ouro. Porque também está a coisa mais linda. Olhem só essa entrada com as estátuas. Então a gente tem estátuas desse lado. Tem na parte de trás. Temos aqui um muro intercalando com vários arbustos de frutos. A gente tem aqui também essa escadinha que é uma decoração 3D. Que eu também acho que fica super legal. Já fica a dica pra vocês. Temos várias decorações. Mais uma escadinha aqui dando acesso da casa principal até a área ali do caminho pro barco. Aqui nessa outra parte. Olhem só que legal que ficou esses caminhos junto com as decorações. Parte de baixo mais algumas estátuas. Vocês estão muito chiques, hein? E tem todo mundo aí com estátuas. Aqui nós temos um caminho que ele passa aí por toda a fazenda. Por todos os edifícios de produção. Estão todos bem organizadinhos aqui entre os cercadinhos e o caminho. Aqui nós temos aí novamente a escadinha que dá acesso. Muitos e muitos arbustos de frutos que dá a impressão de ser um muro ali. Então por isso a escadinha eu achei que ficou super legal. Temos aqui um cantinho de labirinto. Olhem só que legal essa ideia. Temos os animaizinhos da fazenda, animaizinhos de estimação. Fazenda é enorme, já expandiu aí todo o terreno na parte de cima e é nível 70. Parte de baixo já começou a expandir. Temos mais campos de plantação por aqui. Vamos conhecer a cidade. Cidade enorme, já expandiu todo o terreno. Já tem todos os prédios por aqui. E já temos acesso também ao santuário de animais, porque já tem animaizinhos aqui também chegando. Gente, eu adorei, eu amei na verdade. E vocês, me contem aí nos comentários qual foi a fazenda que você mais gostou de conhecer hoje aqui junto comigo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Super, super beijo e até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.